Temos 7.329 menos 6.278. Vamos casa a casa a ver se conseguimos subtrair. 6.278 é menor do que 7.329, portanto deve dar. Começamos pela casa das unidades. Vamos subtrair 8 a 1, 9. Parece bastante fácil. É 1. Pomos um 1 na casa das unidades. Representa apenas 1. Depois, passamos para a casa das dezenas. Vamos tentar subtrair um 7 a um 2. Bem, na verdade, isto representa 70 e isto representa 20. Agora temos aqui um obstáculo. Vamos ter de reagrupar ou pedir emprestado. Para que entendamos o que estamos a fazer, vamos reescrever ambos os números. 7.329 é... Podemos reescrever como 7.000 mais 300. O 3 na casa das centenas representa 300. O 7 na casa dos milhares, 7.000. E o 3 na casa das centenas é 300. O 2 na casa das dezenas é 2 dezenas, ou 20. E o 9 na casa das unidades é apenas 9. Esta é outra forma de representar 7.329. E aqui embaixo temos um 6 na casa dos milhares, ou 6.000. Queremos subtrair. Portanto, fica menos 6.000. Depois, temos um 2 na casa das centenas. Mais uma vez, estamos a subtrair. Portanto, subtraímos 200. Na casa das dezenas, temos um 7. Temos um 7 e vamos subtraí-lo. 7 dezenas, ou 70. Depois, vamos subtrair o 8. Vamos subtrair o 8. E o que já fizemos? O que já fizemos foi... Subtraímos 8 a 9 e deu 1. Depois, chegámos aqui, deparámos-nos com um obstáculo. Como subtrair 70 a 20? A solução passa por reagrupar alguns valores aqui em cima e emprestar à casa das dezenas, para podermos subtrair 70. O mais natural é pedir emprestada à casa acima. Então, podemos tirar uma centena a 300. Podemos tirar uma centena a 300. E ficamos com 200. Emprestamos uma centena à casa das dezenas. E ficamos com... Ficamos com 120. Reparem. 200 mais 120 é 320. 300 mais 20 também é 320. Não alterámos o valor do número. Só mudámos a forma posicional como o representamos. Se quisermos fazer aqui, podemos dizer... Aqui estamos a reagrupar. É isto que fazemos, de facto. Mas se quisermos ver isto como um empréstimo, podemos dizer que tirámos um 1 ao 3. Embora estejamos a tirar 100, porque isto representa 300. Este 3 passa a 2. E emprestamos este 1 à casa das dezenas. Assim, isto passa a 12. Na verdade, pegámos em 100, adicionámos-lo ao 20 e passou a ser 120. Agora, já podemos subtrair. Aqui podemos calcular 120 menos 70. 120 menos 70 é 50. Aqui calculamos 12 menos 7, que é 5. No entanto, ambos representam o mesmo número. 12 dezenas é 120. 7 dezenas é 70. E ficamos com 5 dezenas, que é o mesmo que 50. Este 5 representa este 50. Depois, podemos passar para as outras casas. 2 menos 2 é 0 centenas. 7.000 menos 6.000 é 1.000. Aqui fazemos o mesmo. 200 menos 200 é 0 centenas. 7.000 menos 6.000 é igual a 1.000. 1.000. Então, isto é 1.000 mais 0 mais 50 mais 1, que é o mesmo que 1.051. É importante visualizar. Não é preciso escrever isto sempre. Mas não se podem esquecer que este 3 representa 300. E este 2 representa 20. Quando tiramos 100 a 300, passamos a representá-lo com um 2 na casa das centenas. E ao emprestarmos 100 à casa das dezenas, é como se adicionássemos. As 2 dezenas passam a 12 dezenas, porque lhe adicionámos 10 dezenas ou 100. Espero que isto vos tenha feito sentido. Teste suppjadição, ou até a próxima. 1 1 1 2 2 2 11 Obrigado.